Dom Casmurro, de Machado de Assis Capítulo 28 Na Rua José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era a rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso, fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguel de casa, para si comprou um vigésimo de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e passou a falar pausado com superlativos. Não vi que a mudança era natural, temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até entrarmos no ônibus.